Começa agora o programa da Rádio Onze. Odelmo Prefeito! Pra Uberlândia voltar a sorrir. Vice, Paulo Sérgio. Rádio Onze! É leão, é leão, é leão, eu sou o Odelmo de cabeça e coração. Eu sou Irasilis, Ena de Paula. Tudo que a gente tem de melhor foi o Odelmo que fez. Eles falam que foi o outro, mas não foi. Foi o Odelmo que já tinha começado, deixou tudo começado. Quando ele saiu, quer dizer, foi ele que fez. Ouviu? É Odelmo Prefeito! As pesquisas confirmam e pra quem não ouviu, a gente repete. Todas as pesquisas confirmam. Odelmo disparado na frente! Uberlândia escolheu que vai voltar a sorrir com Odelmo Prefeito Onze! Pesquisa Veritar. Odelmo também lidera com setenta e um por cento dos votos. Na pesquisa contratada pelo Instituto Veritar e divulgada pela TV Band Triângulo. A pesquisa ouviu setecentos e doze entrevistados entre os dias sete e dez de setembro. Nível de confiança de noventa e cinco por cento e margem de erro de três vírgula seis pontos percentuais. Registro número MG zero cinco zero onze barra dois mil e dezesseis. É isso aí, minha gente! No dia dois de outubro, confirme onze para a Uberlândia voltar a sorrir! É leão, é leão, é leão pra Uberlândia ser mais feliz. É leão, é leão, é leão, eu sou Odelmo de cabeça e coração. Em cinco mandatos como deputado federal e duas vezes como prefeito, Odelmo sempre teve compromisso com o povo de Uberlândia. Alessandro, e mesmo em campanha, Odelmo continua em Brasília trabalhando como deputado federal pelo nosso povo. Nos últimos dias, apresentou emenda que vai garantir melhorias para a educação. Conseguir colocar essa emenda, que é fundamental para que se mantenha, através das ONGs parceiras, crianças de quatro a cinco anos e, logicamente, o FUDEB podendo assumir esse custo. Pensem bem, se esse recurso terminasse a partir do próximo ano, como está aí sinalizado, que a partir do ano que vem não tem mais esse recurso, para onde nós levaríamos essas crianças? Por exemplo, as prefeituras têm condição de assumir essas crianças em equipamentos próprios? Então, é uma ação que eu fiz como deputado federal, que muito me deixa tranquilo de estar cumprindo com o meu dever, com a minha obrigação, perante o nosso país e, principalmente, perante as nossas crianças e as nossas famílias. Odelmo trabalha firme para fazer a cidade avançar e oferecer mais qualidade de vida às pessoas. O trabalho de Odelmo transformou Uberlândia e a vida das pessoas. Na educação, na saúde, na habitação, na cultura, no trânsito, nas áreas sociais. Em todas as áreas, Érica. E as pessoas querem que Uberlândia volte a ter uma gestão eficiente, gestão pública, com competência e respeito pelo povo. E sabem que com Odelmo isso vai acontecer. Odelmo não faz promessa, não. Faz compromisso de verdade. A administração tem que ser voltada para servir o povo e não para servir grupos, a partidos. Assim tem que ser a administração pública. É essa que realmente serve às pessoas, na área da saúde, da educação, nas áreas sociais. E para que você possa fazer isso, você tem que ter, em cada lugar, para exercer essas funções, Primeiro, o servidor público efetivo da prefeitura. E segundo, pessoas com competência para desenvolver os programas que têm que ser desenvolvidos. Eu acho que esse é o caminho. É o caminho de uma boa gestão, de uma boa administração. Quem nos coloca é o povo. E nós temos que servir, logicamente, é o povo. Ele batalha, ele agarra, ele faz. Já fez muito pro Berlândia e vai fazer muito mais. Ele batalha, ele agarra, ele faz. Já fez muito pro Berlândia e vai fazer muito mais. Ele é capaz de experimentar, amigo, sempre ao nosso lado. É o Odelmo que dá conta do recado. É leão, é leão, é leão. Eu sou o Odelmo de cabeça e coração.